Esperanto Notícias, informativo da Associação Paulista de Esperanto, redação Paulo Sérgio Viana, locução Ana Lobo de Carvalho, 15 de fevereiro de 2021. Antologia persa em Esperanto Sob os auspícios da Associação Universal de Esperanto, em parceria com a Unesco, acaba de ser publicada a imponente antologia da literatura persa em Esperanto. A editora russa, Impeto, é a responsável pela publicação, que inclui fragmentos da produção literária persa do segundo milênio da nossa era. O tradutor, Said Balut, informa na introdução do livro que consultou mestres para a escolha dos textos selecionados. São obras de 33 autores ou livros e de 24 poetas. O resultado é uma brilhante amostra daquela cultura, ainda hoje de coloração exótica, aos olhos ocidentais. Generosamente, a editora disponibiliza a versão virtual gratuita do livro no link persa.trovo.com, também disponibilizado na descrição do áudio. A versão impressa será lançada nos próximos meses. A antologia persa é o 58º volume da série Oriente e Ocidente, promovida pela Associação Universal de Esperanto, que desde 1961 vem publicando obras-primas da literatura mundial em Esperanto. Trata-se de mais uma expressão eloquente do valor do Esperanto como fator de união e fraternidade entre os povos. Encontro Coreia-Brasil através do Esperanto Em 6 de fevereiro último aconteceu, em plataforma virtual, o primeiro encontro intercultural Coreia-Brasil. O evento foi promovido pelo Centro Cultural de Esperanto de Seul e o Programa Mi Amico do Brasil. Quase uma centena de esperantistas de ambos os países e também de outros países participaram. Foram veiculadas duas palestras, cada uma mostrando as diversas características históricas, geográficas e culturais de cada um dos países. Seguiu-se animando a participação do público, com comentários e perguntas. O sucesso do encontro foi tão grande que já se programaram novos eventos semelhantes para as próximas semanas. O programa Mi Amico, miamico.brasil.org, link disponibilizado também na descrição do áudio, coordenado pelo esperantista brasileiro professor Adonis Saliba, há anos vem promovendo o ensino e prática do Esperanto no Brasil. Música